O que vocês acham pessoal, isso aqui é o Porsche, olha que gozado, o freio dele fica aqui, o freio de mão, está colocado, você quer colocar em reverso aqui, você no freio, ele não sai do lugar, vamos pegar e apertar ali. Escutaram o barulhinho? Daí ele vai, gozado né cara, eu nunca tinha visto, esse aqui é o Porsche Cayenne Hybrid, V6 3.0 Hybrid, aqui tem os fios elétricos, que é a bateria também né, só para dar uma ideia para vocês, vamos ver quanto custa um carro desse aqui, se esse aplicativo funcionar, olha que bonitão que ele está por dentro cara, bonitão né, é azul por fora e essa cor por dentro assim, o que que é? Um amarelado, não sei, creme, mas combina cara, é muito bonito. Aqui está o details, vamos ver, specs, 20 milhas na cidade, Hybrid, 4 portas, 3.0 litros, 4 wheel drive, ele é 4x4, que mais, 2012, 8 velocidades, transmissão, legal, ele vale novo, que não diz aqui, ó, ele vale 35 mil dólares, tá bom? 35 mil dólares na concessionária, para você vender 32, para você trocar ele, ou seja, no meu caso, para eu vender em casa, 28 mil, tá bom? Então esse carro aqui, amanhã ele sai por mais um minuto isso aí, uma média de uns 28, V6 3.0, Hybrid, bonitão, olha as luzinhas da LED, bacana, Z9 Lite, quer dizer, aqui Z9 Lite, pneus estão maravilha, 2012 com 52 mil milhas, Porta abriu sozinha, creme por dentro, muito bonito, olha a bateria aqui atrás, cara, Lithium Ion, eu acho que é, sei lá, mas está aí, bacana né cara, caríssimo, essas baterias aí, Ok, aqui aperta o botãozinho, ela é sozinha, que eu vejo que está tudo funcionando, Olha a voltinha com ele, ver o que que eu acho, E saiu um pouco desse barulho lá de fora, lá, que os caras estão lavando os carros, Tá ruim esse, limpador de para-brisa, hein, está com a mirinha ali atrás, Um pouquinho, linha 24, ok, não, linha 23, vamos ver, Deixa eu ajustar os bancos aqui um pouco, ficou pior agora o para-brisa aí, É, você pisa no acelerador, ele fica pensando, será que eu vou, quer ver, deixa eu ver, Olha cara, não se escuta nada, Olha, agora ele está na bateria, você viu, Não se escuta nada, cara, Não, ele ligou, É, agora ele está ligado, Vamos ver, É, agora que ele já está na bateria, olha lá, Olha, Deixa eu ver o barulhinho aí, cara, que eu estou sem o cinto de segurança, Já está na bateria de volta, Olha, Nada, não se escuta nada, Agora ele está, Gasolina, Tem força sim, cara, tem força sim, Eu acho que a diferença não é que você vai perder força do carro, É que você vai economizar na gasolina, Então, O ano que esse carro saiu aqui foi 2012, Gasolina de verdade estava muito cara aquele tempo, Mas a gasolina está tão barata agora que nem compensa, Agora mesmo não compensa, Esses carros aqui praticamente não estão vendendo agora, Esses carros hybrids, Não estão vendendo, Porque, como eu falei, Gasolina está barata, Não tem razão de pagar aquela nota, né, cara, Para você querer, Pô, mas será que esse cara, Você está com cara feia ainda, cara, Você quase me cortou aí, velho, Então, É, não vale a pena, Por exemplo, eu vou comprar esse carro, É, Sendo hybrid, Por causa que é muito caro, Ó, tem os shifters aqui, Certo? Você pode baixar, Tem oito velocidade, Não se esqueça, Você pode baixar a velocidade, Subir a velocidade aqui, Né, Bacaninha, cara, Gostei do carrinho, Se não fosse hybrid, Estaria mais barato ainda, Legal? Mas eu acho que o preço está bom, Não está mal para um carrão desse aqui, Que parece uma nave, Olha só, Que bonito, Bem distribuído tudo, Olha aqui em cima, Todos os controles, Cara, Bacana, Bacana, Muito bacana, Pessoal, Gostaram do carro? Eu também gostei, A chave fica aqui, Aqui está a chave dele, Bonitinho, Isso aí, Espero que vocês gostaram do carro, Eu achei bacana, Reloginho aqui, Legal, Pessoal, Fica com Deus, Deixa eu continuar aqui, Eu estou buscando mais carros, Deixa o seu joinha, Compartilhar o vídeo, E se inscrever no canal também, Falou? Até a próxima, Pessoal!